Como superar a procrastinação? Muitas pessoas me perguntam Gustavo, como é que você faz pra você ir à frente? Como é que você faz pra você não parar? As pessoas não conseguem saber por onde começar um projeto novo Como por exemplo, começar o curso de fotografia Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Existe um livro que é o maior manual de sabedoria milenar Que já existiu, que é a Bíblia Olha, vou escrever aqui Olha o que ela fala sobre a pessoa preguiçosa Porque a procrastinação nada mais é do que preguiça É a falta de vontade pra você continuar Então você precisa ter disciplina Mas Gustavo, como ter isso? Por onde começar? Sabe quando você vai começar? Agora Agora Sabe onde você vai começar? Aqui mesmo, nesse exato momento Então vai lá meu, vai lá e faz Não fique Ficando horas pesquisando prós e contras Não fique aí fazendo pesquisas Não fique só estudando Vai lá e faz Vai pra ação Onde você vai ter que começar? Aqui Quando você vai começar? Agora? Então vai lá meu Vai lá e faz Isso daí é bíblico meu amigo Isso daí é milenar Você tem que ter vergonha E muitas vezes eu também De ter preguiça e ficar em Netflix E ficar vendo porta dos fundos Ao invés de você realizar o seu sonho Quer saber quando que você vai conseguir fazer alguma coisa na sua vida? Quando você parar de procrastinar É isso que eu tenho que falar pra você Olha só Isso daí é muito sério Esse dia eu tava vendo Escutando uma música Legião Urbana Renato Russo falou Eu dormi Eu dormi E todo o tempo que se passou Mas quando eu acordei Eu tenho todo o tempo do mundo E a gente vai fazer o que com esse tempo? Depende de você Você sabe que Existem forças Emanando negatividade para você Pra você perder tempo com coisas fúteis Perder tempo com coisas que não te levam pra frente Isso fica no teu subconsciente E você fica como? Pereguiçoso e sem forças Presta atenção nisso que eu tô te falando Porque eu gosto muito de você Meu nome é Gustavo Souza Fica comigo Siga o seu coração Tchau 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 Tchau